Olá pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aqui sobre o mercado cripto e chegado nesse exato momento de mundo, de economia e tal. Eu separei alguns tópicos aqui que eu quero conversar com vocês que vai explicar por que o mercado cripto chegou numa hora tão boa, tão importante e tão necessária para que todo o nosso ecossistema financeiro possa sobreviver de forma principalmente descentralizada. A gente vai bater um papo sobre isso hoje, então por favor já se inscreva no canal, ativa o sino. Dessa forma você ajuda no crescimento do canal e também recebe nossas notícias sempre em primeira mão. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto ou em até 12 vezes no cartão. Tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Bom, antes vamos contextualizar que a gente está vivendo uma crise econômica. Essa crise econômica ainda está aumentando, ou seja, a gente não começou a sair da crise, a gente ainda está entrando na crise. É uma crise econômica mundial e essa crise, ela principalmente se deu pela questão do crédito. O crédito hoje, qualquer moeda fiduciária por aí, o crédito é baseado simplesmente na confiança que o banco tem naquele tomador do empréstimo. Ou seja, se você tem um bom relacionamento com o gerente, se você faz a documentação direitinho, se você faz o seu imposto de renda, coloca tudo lá e tal, o gerente vai olhar para aquilo ali e vai determinar um crédito para você. Esse crédito, muitas vezes, pode ser bem além da sua renda. Então, você pode ganhar, por exemplo, 5 mil reais por mês e ter um cartão de crédito com limite de 50 mil reais. Só um exemplo. Então, você gasta esse cartão de crédito, você gastou vários meses do seu trabalho para frente e aí, em algum momento, você vai ter que trabalhar sem gastar o cartão de crédito só para pagar esse cartão de crédito. Então, isso faz com que ocorram ciclos econômicos. Em certos momentos, as pessoas estão gastando muito, em certos momentos, elas estão pagando as contas. E isso também acontece em nível de mundo. Isso gera essas crises. Só que acontece que, como todas as instituições financeiras, os governos, os bancos centrais e tal, eles têm uma centralização, eles têm um poder de decisão dos políticos, faz com que eles influenciem nesses ciclos para tentar diminuir, para tentar postergar, para tentar, de alguma forma, mexer nisso. E cada vez que mexe, esses ciclos vão ficando maiores, maiores as bolhas, mais perigosos, criando moedas cada vez mais sem lastro, como é, por exemplo, o dólar. Grande parte do dólar foi emitido nos anos 2000 para cá. Você pensa assim, cara, o que está acontecendo? A gente está vivendo uma hiperinflação a nível de mundo. E tudo isso e todos os mecanismos que estão surgindo, eles surgem para aumentar o poder dos governos sobre essa relação monetária que a gente tem, sobre o nosso controle com o dinheiro, sobre como a gente se relaciona com o nosso dinheiro. E aí eu separei alguns tópicos aqui que eu posso provar isso para você. A primeira coisa que vem aí é o Pix. Sem dúvidas nenhuma, o Pix é uma ferramenta maravilhosa. Não estou falando que é ruim o Pix, mas pelo contrário, uso sempre o Pix. Eu acho que o Pix revolucionou a nível de... Cara, ninguém vai mais fazer um depósito no caixa eletrônico, por exemplo. Ninguém vai mais sacar dinheiro no caixa eletrônico. Você simplesmente deu o poder de qualquer pessoa com seu celular de poder receber pagamentos. Isso é fantástico. Cara, eu estou agora, nesse exato momento, eu estou no litoral, na Bahia. E aqui você chega a qualquer cara que está lá vendendo queijo, por exemplo, ele consegue receber ali o pagamento via Pix. Então, é como se ele tivesse uma máquina de débito ali no celular dele. E agora as pessoas já podem pagar o Pix no crédito. Muitos bancos já liberam o Pix no crédito. Você faz o Pix para esse vendedor sem ter o dinheiro e o banco te cobra isso. Então, é fantástica a ferramenta. Só que ela deu um passo a mais no controle do governo. Simplesmente, todas as transações, todas, 100% das transações feitas em Pix, elas precisam passar pelo Banco Central. O Pix crédito precisa passar pelo Banco Central. O Pix troco, ele passa pelo Banco Central. Agora que está vindo aí, muito em breve, o Pix Internacional, ele vai passar pelo Banco Central. Então, ele dá ao banco um poder de controle muito grande. A nível de imposto de renda, a gente vai ver em um futuro próximo, o imposto de renda vir 100% preenchido. Vai vir só mais ou menos assim. Cara, se tiver alguma coisa errada, você corrige e me manda documento. Mas o que você tem é isso aqui. Por quê? Porque a gente transaciona em Pix, transaciona no segundo ponto de controle que eu anotei aqui, que é a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, ela amarra o seu CPF, o seu estoque de coisas ao vendedor. E aí, já já eu vou te contar uma coisa que está acontecendo bem interessante aí, ligando nota fiscal com Pix. Então, você chega ali, você está colocando o seu CPF nas coisas a todo momento. Tem muitas lojas hoje que não conseguem vender sem emitir a nota. Ainda existem lojas, por exemplo, que você consegue comprar com cupom fiscal. Ou seja, a nota paga imposto, mas não identifica o comprador. Mas muitas lojas, você vai fazer uma compra maior, por exemplo, não pode ser no cupom fiscal. Tem que ser a nota completa. Coloca seu CPF. Então, o governo já sabe assim, opa, espera aí. Essa transação aqui, ele não pagou com Pix, mas ele pagou com a nota fiscal eletrônica. Então, eu estou sabendo o que aconteceu aqui. Mais um ponto de controle. E aí, linkando aí Pix com nota fiscal, existia um projeto, não sei como é que vai ficar com a mudança de governo, mas existia um projeto que estava encabeçado lá pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, onde haveria um desconto de imposto direto no Pix. Olha só que coisa interessante a ferramenta. Novamente, a ferramenta é fantástica, só que aumenta muito o poder de controle do governo. Eu vou numa loja qualquer, eu vou fazer uma compra qualquer. Chego lá e pago com Pix. Se aquele recebedor do Pix for um CNPJ, ele já vai receber descontado o imposto. Como assim? Cheguei e vou comprar esse microfone aqui. Vou comprar esse microfone em mil reais numa banquinha da feira qualquer e o cara tem um CNPJ lá. Quando eu fizer o Pix de mil reais para ele, ele vai receber lá, por exemplo, 950 reais. 50 reais já ficou retido de imposto. E aí, o que ele faz agora? Ou ele já está pago o imposto daquela mercadoria, ou então ele vai ter que entrar falando assim, aquele Pix não era venda de mercadoria e tal. E ele vai ter que justificar para o governo que ele não precisava pagar aquele imposto para reaver aquele dinheiro em forma de crédito. Isso já acontece numa ferramenta na contabilidade tributária, chamada substituição tributária. Não vale a pena a gente entrar nisso aqui. Isso iria ser aplicado no Pix. Não sei como é que vai ficar para o próximo governo, mas eu acredito sim que eles vão fazer isso também. E aí, tem um outro projeto. Parto aí, a gente já falou do Pix, da nota eletrônica, do imposto descontado no Pix e agora do Real Digital. O projeto do Real Digital, o projeto que mais me incomodou, a ideia que mais me incomodou no Real Digital é sobre a possibilidade do Real Digital ter vencimento. Como assim? Você recebeu o dinheiro, ou você vai ter que aplicar ele, ou você vai ter que colocar ele na economia de alguma forma. Se você não colocar ele na economia, ele vai vencer. Ele simplesmente vai... É como se você tivesse cripto na sua carteira, que daqui a um ano ela vai sumir da sua carteira. Ou você gasta ela, ou ela vai sumir. Ele precisa movimentar para não vencer. Por quê? Porque a economia precisa do movimento para ela funcionar. É o movimento que faz a economia funcionar. Então, o Real Digital, existe essa ideia. Não sabemos se será assim. E, novamente, isso aumenta muito o poder de controle do governo. Coisas como aconteceu no plano Collor, por exemplo, que eles foram lá e bloquearam as contas e tal. No caso de um... Se fosse hoje, era muito mais fácil. Hoje, isso deve estar tipo a um botão de poder do governo. E aí, por que eu estou contextualizando tudo isso? Eu acho que o mercado cripto nunca chegou numa hora tão favorável. Por quê? É a revolução, é a disrupção, é o afastamento de todo esse controle para uma tecnologia proprietária, aberta, código aberto, anonimato, segurança, onde você pode fazer tudo o que você já faz, 100% das coisas que você já faz no mercado financeiro, sem o controle estatal, sem o controle de empresas, sem a descentralização de empresas. Só que você tem que entender que isso leva um tempo. A gente passa por um processo e esse processo está acontecendo nesse exato momento. Terão altos, baixos, a gente vai sofrer com o ciclo econômico da mesma forma, mas, principalmente, a gente vai ter que dar cabeçada. Então, quando você vê, por exemplo, que o projeto A ou B não deu certo, que aconteceu esse ou aquele erro, por exemplo, eu gosto sempre de falar da Terra Luna. Se você ver lá o caso da Terra Luna, foi um problema gigantesco que foi descoberto nas stablecoins algorítmicas. Então, a partir de agora, a gente já tem um conhecimento para que as próximas stablecoins algorítmicas venham de uma forma diferente. Então, quando você junta tudo isso, você fala assim, caraca, realmente eu estou do lado correto da coisa. Eu estou do lado que vai permitir que as pessoas continuem com o seu poder de compra. Eu entendo, eu entendo que a economia precisa girar, eu entendo que tudo isso precisa girar, mas ela não pode girar a custo de escolher o que a gente vai fazer. Porque a gente tem, a gente tem que ter o nosso livre poder de escolha. É isso que dá graça da vida, do que fazer e tal, e não a gente ter data para gastar o seu dinheiro. Imagina você ter, poxa, eu tenho que gastar meu dinheiro até amanhã, senão eu vou perder ele. É uma loucura isso, beleza? Venho estudando aqui esses dias, queria trazer esse ponto de controle para você. Se você tiver mais algum ponto de controle interessante, por favor, comenta aqui embaixo. Todos os dias eu paro algumas horas aqui, vou lá, aprovo todos os comentários para que não haja expansa aqui nos comentários e respondo todos os comentários. Então, por favor, deixe seu comentário aí. Tamo junto, um abraço. Tchau. 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 Tchau.